A largada foi dada pela ministra Laurita Vaz, presidente em exercício. É com grande satisfação que dou início oficialmente a este salutar evento, a 12ª edição da Corrida do Judiciário. Com a camiseta alusiva à campanha de combate ao preconceito contra o nanismo, cujo lema é Somos Todos Gigantes? A ministra destacou a importância da confraternização entre os servidores e colaboradores do tribunal. Essa corrida começou há 15 anos apenas com os servidores desta casa, mas depois passou a contar, Aliás, 4 anos depois, já passou a contar com a participação de servidores de outros órgãos. Então, essa participação de servidores de outros órgãos foi acolhida com muita alegria, tanto por nós, aqui dirigentes do STJ, como também pelos atletas. Para refrescar, amenizar o calor e ainda ficar bem hidratado, muita água, suco e picolé. Roberto encarou a alta temperatura do sábado e fez questão de trazer a filha e o sobrinho para participar do evento. Parabenizo o Superior Tribunal de Justiça por essa iniciativa, achei muito bacana que aconteça mais vezes. A Corrida do Judiciário acontece há 12 anos, sempre na semana em que é comemorado o Dia do Servidor. Os percursos foram variados, teve de 10 quilômetros, de 5 e de 3 para a caminhada. O coordenador da Corrida acredita que a quantidade de inscritos mostra como os servidores estão atentos sobre a importância da prática da atividade física para manter uma boa qualidade de vida. Nós estamos aqui promovendo a cultura de qualidade de vida, estimulando o servidor a busca de um estilo de vida ativo, que isso é importante para ele. E no final, uma festa, um trabalho de integração entre os servidores do Poder Judiciário. Em poucos minutos depois da largada, chegou o primeiro colocado dos 10 quilômetros. O percurso é bacana, o pessoal saiu muito forte, tinha 5 e 10 quilômetros. Aí eu tentei administrar quando o pessoal passou o primeiro colocado aqui dos 5, aí eu fui administrando a prova. Prova boa, bem organizada, muito boa, está de parabéns o pessoal aí. Com 65 anos, o aposentado Antônio Rocha veio prestigiar a corrida. A corrida é muito puxada, principalmente porque eu estava sem treinar. Mas cheguei. O que fez qual percurso? Eu fiz 10 quilômetros em 49 e pouco. Eu faço 44, 45. Mas cheguei. O importante é chegar. Esse ano teve ainda uma novidade. O primeiro passeio ciclístico do Tribunal, que contou com 173 inscritos e a participação da ministra Maria Tereza. O passeio foi a forma encontrada pelo STJ de chamar a atenção dos servidores sobre a importância desse tipo de transporte para a sustentabilidade, além de ser mais saudável e mais econômico. E a partir de agora, os servidores, digamos, atletas, contam também com conforto a mais. Foram construídos pelo STJ um bicicletário e dois vestiários. Era um sonho muito grande, muito antigo, né? Grande e antigo dos nossos servidores, né? Eles postularam em várias outras administrações e conseguiram agora na presidência do ministro Francisco Falcão. Legenda Adriana Zanotto